Boa noite, Babi. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Eu convido vocês a se colocar de pé. Vamos cantar junto ao Senhor com alegria, com gratidão a Ele. Nessa noite cria, mas aqui dentro nós podemos nos aquecer, cantando bastante. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos, todos os povos te exaltarão de geração em geração. Te adorarei, Aleluia, Aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei, Aleluia, 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 Te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos, todos os povos se exlamarão Em geração, em geração Te adorarei, aleluia Te adorarei por tudo que há Te adorarei, aleluia Aleluia, te adorarei por tudo que há Porque Deus é bom Tão bom, tão bom, tão bom Tão bom, tão bom Deus é bom o tempo todo O tempo todo, Deus é bom Deus é bom o tempo todo O tempo todo, Deus é bom Deus é bom Todos os povos, cantem ao Senhor Erguei seu nome Porque Ele é sempre bom Todos os povos, cantem ao Senhor Erguei seu nome Porque Ele é bom Todos os povos, cantem ao Senhor Porque Ele é bom Porque Ele é bom Porque Ele é bom Sempre é bom Sempre é bom Sempre é bom Canta ao Senhor Canta Canta E Ele é sempre bom Sua misericórdia dura para sempre, sempre, sempre Eu te adorarei Aleluia Aleluia Eu te adorarei Aleluia Eu te adorarei Aleluia Eu te adorarei Te adorarei por tudo que és. Quanto eu penso que Ele é bom, justo, fiel e cuida de cada um de nós. Ah, meu irmão, eu não consigo me ver senão em outras palavras, senão naquelas do salmista que diz assim. A minha alma, a minha alma canta ao Senhor e tudo que há em mim, tudo que há em mim, glorifique o Teu santo e bendito nome. Eu te convido a se expressar com liberdade, a usar essa liberdade que você tem para se expressar ao seu modo. Mas que você consiga dizer essas palavras com todo o seu coração. Não é simplesmente uma música que a gente gosta de ouvir. São verdades que estão aqui no nosso coração, dizendo a Ele, o Senhor é bom, o Senhor cuida de nós. O Senhor é digno de louvor, o Senhor é digno de adoração, o Senhor é fiel. Não há um minuto sequer que a graça do Senhor não nos tenha alcançado. Não há um minuto sequer da nossa vida e nossa trajetória que possamos olhar e dizer, ah, o Senhor não estava lá. Não, o tempo todo o Senhor está presente e cuidando de nós. Nós estamos aqui hoje reunidos para exatamente, exatamente glorificar ao Senhor. Você pode fazer isso com intensidade ao seu modo? Então, vamos fazer mais uma vez esse trecho da canção e você solta sua voz, se expresse, ok? Eu te adorarei por tudo o que é, eu te adorarei, eu te adorarei por tudo o que sou. Aleluia, 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 ale Toda a minha alma põe o Senhor Tudo que é meu Vem de Deus e Santo nome Que o Senhor é bom e tido de todo louvor